De acordo com o boletim epidemiológico da Agência de Vigilância em Saúde, a Gevisa, até o início de abril deste ano, foram confirmados 2.303 casos de dengue em Rondônia. Neste mesmo período, em 2023, os dados confirmados eram de 8.079 casos. Ou seja, houve uma redução de 71% comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, apesar da redução de casos confirmados da doença, 12 municípios do estado encontram-se em risco, entre eles Jaru, Ouro Preto do Oeste, Cacual, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Machadinho do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Guajaramirim, Itapuã do Oeste e Nova Mamoré. Em Porto Velho, segundo a Semusa, de janeiro a março deste ano, foram confirmados 326 casos de dengue. E os bairros onde se concentram os maiores índices são Aponiã, Nova Esperança e Nova Porto Velho. De acordo com Jussara Nobre, subgerente do Núcleo de Controle de Endemias, apesar do quantitativo, este ano o número de casos confirmados da doença foi menor que a de 2023, quando os dados eram 543 no mesmo período de janeiro a março. Em comparação ao ano passado, a gente está tendo uma redução do mesmo período de 2023 para 2024, a gente está tendo uma redução de 40% do número de casos confirmados de dengue no município. Jussara Nobre destaca que a diminuição dos casos se deve a diversas ações realizadas pela Secretaria. O que a gente está fazendo agora este ano como mutirão de combate à dengue, educação e saúde massivamente nas escolas, com as crianças, com adolescentes, empresas também. Então, a divulgação, a educação e saúde, as informações que está chegando à população para que nos ajude no combate, tem nos ajudado muito, além dos trabalhos dos agentes de combate às endemias, que é feito o visita-casa-casa, controle dos criadouros, tratamento dos depósitos de água, tudo isso contribui para que essa redução venha a ocorrer. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o canal SIC TV aqui no YouTube.